Mais da semana, começo pelo Distrito de Sala, mais da semana, esprendeu, como assunto da semana, o Dia Mundial contra o Tráfico de Seres Humanos, que se assinala hoje. Exato. O mundo comemora hoje uma data que é importante para países como o nosso, nomeadamente o Dia Mundial contra o Tráfico de Seres Humanos. Vários estudos, várias reportagens de fundo já provaram que o nosso país, infelizmente, tem situações tais. As principais vítimas têm sido crianças. Um dos fatores críticos quanto ao nosso contexto tem a ver com o controle de fronteiras. Entretanto, nesta data comemorativa, talvez dizer que nós, como país, o mundo no geral, devemos apenas parar para pensar nas estratégias, na forma como temos estado a combater este mal de grandes proporções. Se a vida é o mais precioso bem jurídico, é mesmo a todos os títulos condenáveis, que ela própria seja objeto de transação. Entretanto, era só para alertar que talvez uma data como esta deve servir, sim, para reflexões sobre aquilo que fazemos, aquilo que devemos fazer, mas, entretanto, cada dia, como defende as Nações Unidas, deve ser um dia de combate a este mal que atenta contra a dignidade da pessoa humana. A propósito deste tema, me importo para realizar que, esta semana, o jornalista Helio Fermoni, do jornal Notícias, lançou um livro que retrata o caso de Ana, que ocorreu na África do Sul, um dos casos mais imediáticos, que versa, sobretudo, a propósito, versa sobre o tráfico de seres humanos, uma obra, então, de consulta obrigatória, e, sobretudo, porque feita por jornalista, e queria, então, endereçar os parabéns ao nosso colega, por deixar, então, uma marca importante para a leitura. Tomás escolheu uma segunda semana, o repatriamento moçambicanos dos países vizinhos. Boa noite. Na verdade, o tema que eu escolhi relaciona-se de forma direta com o tema do heresino, porque falamos de circulação nas nossas fronteiras e daquilo que pode advir, porque o tráfico de seres humanos também vem da transação entre fronteiras. Esta semana, a nossa migração comunicou que, no primeiro semestre deste ano, mais de 32 mil moçambicanos foram deportados da África do Sul e de Malaui, de volta ao nosso país. Mais de metade, ou mais de dois terços desse total, veio da África do Sul. Mas também, no nosso país, foram repatriados 2.775 imigrantes ilegais. Estes números mostram um crescimento exponencial de migração transfronteiriça na nossa região, quer do nosso lado para os países vizinhos, quer de lá para aqui, um aumento de cerca de metade em relação ao ano passado. Estes números devem ser interpretados numa visão estratégica daquilo que se passa nos nossos países, porque exprimem que nos nossos países há cada vez mais dificuldades as pessoas a encontrar meios de vida, daí que procuram estes meios no país vizinho, e noutros países vêm para aqui. E, portanto, se as condições econômicas e sociais de Moçambique não melhorarem, como não parece que é previsível a breve trecho, poderemos ver este fenômeno crescer, cada vez mais vermos comboios de moçambicanos deportados da África do Sul à força, entrando em Moçambique em condições de desespero, sem amparo, sem condições de sustentabilidade. Portanto, é um alerta, é um alerta para que toda a região da África Austral pode entrar nesta crise, porque não há nenhum país que neste momento ofereça condições melhores que o outro, havendo uma ilusão de que a África do Sul é melhor, mas não é, porque também lá a crise é muito forte. Então, estes números que são muito crescentes são o alerta de que podemos entrar numa crise regional, crise humana regional muito séria, à qual se acrescentará a questão da seca, mudanças climáticas e as disputas silenciosas que há entre os países esta região sobre recursos hídricos e energéticos. Então, estamos numa fase, de facto, em que é preciso estarmos atentos a estes fenômenos que exprimem tempos difíceis na nossa região do modo geral. Muito bem, falando em tempos difíceis, o nosso tema iniciará precisamente o tema que tem a ver com a exploração de recursos minerais, que tem a ver com os acontecimentos em Namambir. Em Namambir, a polícia confirmou esta semana que as imagens que passaram por várias redes sociais são, de facto, dos seus agentes, que já foram identificados esses agentes e que ocorrem, então, nesta altura um inquérito para apurar o que é que, efetivamente, aconteceu, embora as imagens estejam claras justamente ao que aconteceu com os garimpeiros daquela região. Mas, vou começar por ter, acho que o secretário Tomás já fez vários trabalhos na zona de Namambir. O que é certo é que as imagens, eventualmente, não mostraram tudo aquilo que acontece no dia a dia. Nossa colega Selma Martins, ela foi fazer uma, sem a minha inocência, por exemplo, fazer uma reportagem na Namambir esta semana, e essa reportagem passou ainda há momentos aqui na STV, um grande plano, e que mostra um sinal de estrutura física, violações sexuais, destruição de casas, pessoas enterradas vivas, detenções arbitrárias, como o dia a dia desta comunidade, através de relatos dos próprios, portanto, habitantes desta região. Portanto, são relatos assustadores que indiciam uma clara violação de direitos humanos e o eterno conflito entre a exploração de recursos humanos e o bem-estar das comunidades. E há uma passagem de um dos entrevistados que, para mim, é lapidada, ela diz, antes de se descobrir esta coisa de Rubi, viemos em paz, explorando a nossa agricultura. Ou seja, esta ideia é cada vez mais de trazer um benefício, a descoberta de recursos, é um mal em si. Sim, na verdade, primeiro, saudar a nossa comunicação social, que esta semana trouxe reportagens reportagens que não deixam dúvidas sobre a crueldade que ocorre na Manhumbir. Há dois semanários, o Savannah, o Canal e agora também a STV esteve lá no local, portanto, ainda que as autoridades não reconhecessem de forma imediata, a imprensa moçambicana cumpriu o seu papel. Foi ir ao local, trazer os factos, dizer, estão aqui as evidências e, portanto, quem tem direito deve tomar as medidas necessárias. Mas, mais do que isso, eu penso que é uma questão séria de governação, porque eu não sei se é possível acreditarmos que ninguém da nossa autoridade policial sabia do que ocorria naquela zona, porque são relatos que agora apareceram em público, mas não são novos. São relatos de atos que ocorreram, que ocorrem desde há bastante tempo naquela zona. Havia a tentativa de desmentidos, a própria empresa tem uma atitude de sinistra tranquilidade quando é abordada, os gestores dizem que não, aqui não há qualquer problema, estamos bem com a comunidade, com uma tranquilidade impressionante quando as imagens mostram precisamente o contrário. A questão que se coloca é, estes comandos que estão ali naquela zona, estão sob o comando da PRM como tal ou estão as ordens da empresa. Porque é preciso também perceber isto. Porque se estão sob o comando direto, soberano, da PRM, do comando distrital, comando provincial, é uma coisa. Se foram destacados, estão em termos logísticos, em termos materiais, subordinados à empresa local, e esta empresa, obviamente, vê o que se passa no seu território e nada fez. Então, quer dizer que o nosso Estado, se a última pode ser verdadeira, isto é, que as forças que estão lá, agora, na Manumbir, estão sob as ordens da empresa, ou pelo menos sob expensas da empresa, alimentação, fredamento, transporte, porque geralmente é assim. Se for este o caso, primeiro quer dizer que o nosso Estado perde cada vez mais a sua soberania nesses projetos. Segundo, que essas empresas, de facto, devem ser chamadas a capítulo, porque elas sabem o que se passa no seu território. Não podem não saber que no seu território há pessoas torturadas, há pessoas torturadas vivas, mulheres violadas. Então, é preciso que as empresas sejam lá, sejam chamadas a responder, porque não é possível que não saibam o que se passa no território, sob a sua concessão. Então, isto é muito sério, e eu penso que, uma vez mais, a nossa imprensa foi contundente, deve ser por isso saudada, porque não há como desmentir isto. E queremos ver, então, as consequências que isso vai trazer, porque se é na Manumbir que isso acontece, nada nos impede de pensar que também acontece em outros sítios, só que até agora a linha descobriu, não é? Nada nos impede, podemos extrapolar. E isso, se for isso, então, estamos muito mal. E, portanto, bem dizer hoje em dia, a mensagem que se transmite é de que recursos naturais são uma maldição para as populações. Não há como desmentir essa mensagem. E é uma mensagem negativa, que deve ser debelada, de forma enérgica, sob o risco de que todos os projetos já nasçam, digamos, rejeitados pela comunidade. A comunidade vê-os como uma maldição, que vem nos estruturar, tirar as terras. Portanto, é um alerta muito sério sobre a nossa governação. Eu repito, é uma questão de governação, uma questão também do papel das empresas que estão lá nesses sítios. Sim, senhor, mas posso para ti. Quero recuperar um comentário dessa reportagem feita para o nosso colega. O Arnaldo Santos é um dos entrevistados, ele diz assim, posso citar, o maior número da comunidade de Manumbir tinha benefícios na área da agricultura, onde conseguia fazer as suas machambas pelo sustento das suas famílias. Lá onde agora está a operar a Ruby Manning, é a área onde as comunidades faziam as suas machambas. O Ruby não nos interessa, porque sabemos que um dia vai acabar essa riqueza, mas a agricultura, essa nunca acaba. Queria comentar, começando precisamente por aí, este conflito latente, que se generaliza, portanto, cria uma ideia de que os investimentos estrangeiros nesta área não são benéficos para o país. Exato. Na verdade, este, eventualmente, já não é 100% latente, tendo em conta talvez só a desproporção de meios é o que faz com que até o presente momento a comunidade não tenha também, entre aspas, contra-atacado também com recurso à violência, porque é mesmo dramático o que está a acontecer por muito depois. e associar-me ao Tomás Vera Mário no facto de a imprensa ter feito um excelente trabalho esta semana. Documentou com todo tipo de evidência, todo tipo de testemunho, aquilo que, na verdade, está a suceder, está a suceder por um tipo de ex. Um ponto aqui, um ponto aqui que deve, deve ser convocado, é que, na verdade, como também bem diziam os colegas, a PRM referiu publicamente que os seus agentes que se envolveram naquelas, chamemos assim, atrocidades, foram identificados a partir daqueles vídeos. Entretanto, a PRM não disse, não disse, algo que para mim também é muito central nisto, que é o seguinte, que é que, a partir daqueles vídeos, outras equipas que também se deslocaram para lá, constituídas sobretudo por advogados e ativistas de direitos humanos, em contato com as populações, com as vítimas, a partir daqueles vídeos, foi possível também identificar elementos da própria direção da... da... da empresa. da Montepuejo, Rubi, Mining, a praticarem, aquele tipo, a assistirem, a orientarem, a comandarem as operações, há todo tipo de evidência, há todo tipo de imagem. Então, é... não sei se a PRM não o diz por conveniência ou essa foi uma omissão propositada. Na verdade, num dos vídeos, quem foi identificado é um indivíduo de nacionalidade nepalesa, na altura, era o diretor de segurança da MRM, seu nome é Mohan Roman. Lá dos vídeos, eu próprio... eu próprio tive acesso a essa informação. É claro, está lá evidente, as próprias vítimas indicaram que está ali, ele, a dirigir as próprias operações. Isto é mesmo muito grave, muito preocupante, sobretudo, pelo fato de a companhia ter obtido autorização para explorar os recursos antes de previamente, ou seja, antes de ter tido o competente do direito de uso e aproveitamento da terra, o título de direito de uso e aproveitamento da terra. Isto é mesmo preocupante. as próprias comunidades não foram consultadas, não houve aquele consenso que é básico, que é mandatório nesse tipo de empreitada. Não foi feito um estudo de impacto ambiental que nos termos da lei é obrigatório, é prazer que é prazer que todo tipo de ilegalidade, todo tipo de violação de direitos humanos, todo tipo de notícias mais para a própria dignidade da pessoa humana estão a suceder por Namambir. Isto é preocupante e sobretudo por sermos uma nação civilizada. Há uma passagem aqui, Tomás, desculpe-me se interromper, que eu retenho que esta, estes depoimentos, um modelo de reportagem que foi feito baseado em depoimentos, não no achismo do jornalismo, às vezes nós temos isso, que são os depoimentos, olha, um dos depoimentos diz assim, nós não somos pessoas, somos animais, é uma citação, ou seja, quando um cidadão chega a esta... A sentir-se assim. A sentir-se exatamente isto deve ilustrar o quão humilhado se sente. E ligando aquilo que eu estava aqui a referir, não se notou uma posição enérgica por parte da polícia para desenclarar estas situações dos seus agentes. E já não é a primeira vez. Portanto, dizer que foram identificados e ficar-se por aí, sobretudo em situações desta natureza, parece pouco. Acredito que, se fosse uma manifestação a cada situação, a polícia tivesse identificado o A e o B, não tenhamos dúvida onde estariam nesta altura. muitas vezes a comunicação ela não é totalmente contundente para ser persuasiva a situações semelhantes. Sim. De facto, é verdade, dá-se a impressão de que, bom, é uma... a linguagem, não? Algumas atrocidades. Não, são coisas realmente graves. E aí há dois grupos de pessoas que são agredidas. O primeiro são os tais carimpeiros ilegais que estão num espaço concessionado. Tudo muito bem. É direito dessa empresa a preservar o seu espaço pedindo ao Estado proteção do espaço. Isto é uma coisa. Outra coisa, são os camponeses daquela região que também são vítimas. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que as pessoas não foram reassentadas. Exatamente. Então, por que não aconteceu isso? Por quê? Ninguém explica. Não é? Sabia-se que ali havia de haver esta atividade de escavações na zona e que este é um minério muito atrativo mas as pessoas perdem as suas machambas quando reclamam são agredidas porque é que não houve processo de lá as pessoas serem retiradas colocadas longe da mina atempadamente como as leis dizem. Nossas leis estão muito claras sobre essas coisas. Nada disso foi feito e não é só lá em Amanhumbir. Já o que dissemos em Tete há coisas iguais. Em Caçoca está lá uma mina a Gindal também nas condições as pessoas no meio de poeira no meio de fumo com dinamites que fazem explodir as pedras do carvão no meio de palhotas. A população pila o seu milho põe a secar quando volta está tudo preto de carvão. Nós temos uma lei que o regulamento de assentamento resultante de atividades econômicas estabelece que as populações afetadas normalmente por atividades de atividade e está mais mais do que evidente mas não é o que sucede. Não se pode em nome do investimento em nome de elevar o nível de cobranças fiscais não se pode extrair recursos humanos a este nível como está a acontecer porque é assim quando a imprensa levanta questões da natureza traz informação e diz vocês estão a afugentar o investimento mas não se pode considerar que é investimento investimento sobre o sangue humano não é algo aceitável de facto não há como trazer meios termos são termos claros porque a situação é dura como a imprensa demonstrou e eu acho que deve ser algo de mais genérgico o nosso governo deve aparecer a exprimir indignação a exprimir a condenação inequívoca para que esses atos não ocorram nunca mais em parte alguma do nosso país em nome do investimento porque assim estamos a extrair os recursos humanos não os recursos naturais nesta reportagem que a nossa colega foi fazer há uma reação do diretor de recursos minerais de energia de Cabo Delgado o senhor Amiro Guilhase que diz que não se fez o reassentamento por razões da ordem financeira ou seja segundo ele o investimento inicial na exploração do bispo tem uma margem de 80% de risco e os primeiros anos servem para a empresa estabelecer ou seja a ideia de que a empresa ela tem de ganhar dinheiro para a partir daí avançar para o processo de assentamento o investidor que vem já conhece as regras portanto quando sentimos que as entidades que representam o Estado elas próprias não têm a força suficiente para implementar o que está nas leis é o que ainda torna mais assustador portanto este cenário todo que assistimos sim é bom ressaltarmos que aquela é a maior reserva de rubi do mundo não é qualquer reserva dois é preocupante como bem diz o Jeremias que um servidor público tenha esse tipo de pronunciamento quanto a uma situação daquelas na verdade alguns dos pesquisadores estiveram no terreno constataram algo mais grave tem todo tipo de evidência em termos de depoimento em termos de fotografias em termos de imagens que é o seguinte há uma aldeia que foi totalmente destruída queimada por essa empresa em 2014 ok é a aldeia de Namúdio foi incendiada a mando dos mesmos executivos de segurança daquela empresa isso tudo aparentemente era para evitar que se encorresse em despesas de ressentimento como bem disseram os colegas são mandatórias nos termos legais a população não tendo por onde ir reconstruiu aquela aldeia mas em março do ano passado a mesma voltou a ser destruída pelos mesmos elementos da segurança pública e privada que estão ali as expensas da MRM dessa empresa de rubis de Namumbir de Montepuês por outro lado é bom ter presente que em bom rigor para efeito de indemnização não há de ser aplicável a situação que o colega Jeremias referiu essa situação é aplicável naquelas situações normais aqui há danos muito sérios atuais e futuros para a dignidade das pessoas para as comunidades como um todo termos em que a indemnização deve ser calculada nos termos da responsabilidade nos termos do regime geral nomeadamente previsto no código civil no 483 e seguintes porque há elementos aqui de crime termos em que a responsabilidade é mais delitual que meramente processual que algo tem que ver com a mera exploração de um recurso ali existente ou seja esse regime é o regime que deve ser aplicado naquelas situações em que não há esse tipo de atentado não há danos de indivíduos que foram enterrados vivos por lá isto tudo é preocupante aliás como todas as reportagens já documentaram os relatórios também estão por ser publicados por esses dias hão de vir espelhar esses elementos todos a PGR tanto que advogada do Estado deve rapidamente primeiro procurar sacar a responsabilização dos implicados no estudo em segundo lugar deve cuidar da proteção das vítimas e denunciantes porque há todo tipo de ação visando comprar entre aspas o silêncio das vítimas visando obstruir a justiça isto tudo é preocupante aliás o simples facto desses incidentes reportarem a finais de 2013 e princípio de 2014 e só serem expostos agora é sinal evidente de que a empresa está fazendo de tudo para que isto não fosse tornado público então é mesmo uma situação muito preocupante que vai muito além daquilo que é o regime normal naquelas situações em que não há esse delito este manancial todo de delitos de violações daquilo que é o quadro jurídico penal no sábado basta ver a quantidade de forças repressivas que se relata a questão lá e essa reportagem também fala disso só a empresa tem três forças de segurança de acordo com o relato ainda as forças de intervenção rápida a força de proteção de recursos naturais a força de proteção de altas individualidades a polícia de proteção normal há demasiada força repressiva nestes locais imagina o que a população dali sente quando houve dizer que houve mais um leilão de rubis na manhundira que rendeu 50 milhões de dólares quer dizer a população quando houve isso o que é que sente sente que o país está a desenvolver sente que é benéfico viver numa terra com recursos ou sente que é uma maldição mesmo tirado num contexto de pobreza absoluta como há uns anos eu estive tive a ocasião na tailândia estive em bangkok e fui a uma universaria e cheguei perguntei e vi ali uns vários amostras amostras da nege enfim e vi uns dois custava perguntei 15 25 mil dólares cada um dele se não este é o melhor era ouro este é do melhor que há no mundo é de África é de Moçambique eles não sabiam que era moçambicano diziam que era do melhor que havia Moçambique portanto que havia era de Moçambique portanto só para perceber mais ou menos o valor que estes recursos têm fora que é completamente diferente do valor que tem aqui entre nós mais um ponto acho eu que com esses elementos todos já reunidos as próprias autoridades policiais referem estar ainda a averiguar o que efetivamente terá acontecido segundo revelações de há dois dias do ministro do interior senhor Basílio Basílio Monteiro acho eu que como Estado deveríamos rapidamente ou a título imediato suspender a expansão da mina e por outro lado depois que todas as averiguações todas as evidências tenham sido reunidas eventualmente estudar-se a própria uma sanção administrativa a própria empresa antes da própria sanção penal que aí naturalmente há de incidir mais sobre pessoas físicas como tal porque é porque não podemos como país permitir que esse tipo de situações sejam sejam aliás este assunto não devia ser exclusivo da PRM pois claro nós temos o guardião da legalidade neste país a procuradoria devia imediatamente nomear um procurador geral adjunto um procurador provincial chefe para ir liderar uma equipa de investigação nesta zona e chegar a factos de uma forma independente exatamente e a proteção das vítimas e do nascentes é também papel da PGR isso deve ser feito com a máxima urgência de ausência possível só pena de no fim do dia as próprias pessoas isso realmente é muito importante que sejam vulneráveis falaram na imprensa saiu no jornal depois ele ficou lá não está em Maputo não está na redação está vulnerável pode à noite desaparecer então é importante o ensino de proteção de vítimas e as minhas destes casos para que as pessoas amanhã possam continuar a denunciar quando houver situações semelhantes já agora a nossa moribunda é a Comissão Nacional dos Direitos Humanos se ela não trabalha nessas situações em que momento vai trabalhar cá está mais um dos exemplos em que foram criadas instituições que não estão a agregar o valor do que se esperava pelo menos dentro do ordenamento jurídico na verdade isso é preocupante como referimos no último programa aqui mesmo nesse espaço muito bem vamos avançar para o segundo tempo a Fidelim realizou esta semana a sexta sessão ordinária do seu comitê central o comitê central então é o órgão máximo de partido no intervalo entre congressos o sino vou começar a partir desta vez Fidelim volta a marcar diferença no panorama político nacional com reuniões periódicas da estação de contas dos seus membros não é valer para não sequer compararmos com as outras forças políticas preparando o seu congresso o seu décimo primeiro congresso vai ter lugar já em setembro eu ver o seu comentário as linhas de força daquilo que foi este comitê central de dois dias exato na verdade é um facto que o partido de Berlim procura supondo deixar formal cumprir com aquilo que se extrai da própria Constituição da República que define os partidos políticos como plataformas para exercício de cidadania para participação de cidadão na vida do país estas reuniões não só esta da última semana mas no geral o partido já nos habitou a este tipo de gestão da sua própria organização isto acho que deve merecer uma nota positiva porque um partido político tem a obrigatoriedade de ser praticamente gerido e não por um grupo de duas três pessoas a definir em todos os destinos do partido isto é importante que seja sublinhado agora quanto aquilo que foi discutido primeiro começar por dizer que na perspectiva formal a partir do comunicado de imprensa que foi distribuído no fim da sexta sessão do comitê central do partido de Frelim quase não há nada do ponto de vista de conteúdo quanto aquilo que há de ter sido discutido o que diz o comunicado de imprensa diz apenas que foi cumprida a agenda e diz que houve discussão sobre os pontos da agenda e se refere no geral às resoluções que foram aprovadas pela sexta sessão mas entretanto não se entra no detalhe quanto aquilo que se discutiu não se entra nas questões de forma e não de conteúdo e não de conteúdo e como de costume faz-se também referência às diversas saudações que foram feitas ao presidente do partido que é também presidente da república e ponto final mas nada existe e reconfirma-se o congresso o décimo primeiro para o período que vai de vencer de setembro a um de outubro deste ano agora aqui na praça pública naturalmente que a reunião do partido no poder não há de passar sem mínima atenção por parte de qualquer cidadão digno desse estatuto porque é ali que é discutido analisado aquilo que é o desempenho governativo do país aliás o programa de governação era um dos pontos da agenda um elemento que apesar de não ter havido informação quanto ao que há de ter transpirado dessa discussão tem que ver com os próprios estatutos do partido frelimo há muito que foi discutido exposto aliás o professor Gilles Sitaque até escreveu um artigo quanto a isso que é a questão de em algum dos pontos os estatutos do partido frelimo conterem fortes indícios de estarem inquinados de um vício de inconstitucionalidade nomeadamente naquele ponto em que colocam a comissão política do partido frelimo acima do próprio presidente da república o presidente da frelimo antes de ser é chefe de estado e como chefe de estado é o número um no país e como tal em nenhum momento um estatuto que tem o dever de se conformar com a constituição e as demais leis não podem colocar um órgão estranho ao estado acima daquilo que é um órgão de estado é um órgão de soberania tenho esperança que os membros do partido hão de ter discutido isso porque acho que um partido com responsabilidades como as da frelimo não deve conviver com uma situação problemática como essa outro aspecto que há de ter sido objeto de análise é um elemento que até já foi iniciado em outras reuniões pelo presidente do partido que é o senhor Felipe Jacinto Nunes que é o facto de o partido ter a obrigação de melhor gerir os seus quadros por exemplo na feitura de listas ao parlamento a frelimo tem privilegiado no geral um processo competitivo mas entretanto para além daquelas cotas tradicionais chamemos assim para jovens para continuidade tudo isso 40 a 60 parece que a frelimo já começa a discutir seriamente a premência de naquilo que são os potenciais candidatos ao parlamento acima de tudo se pensar em algumas profissões que seriam indispensáveis para que a bancada da frelimo na Assembleia da República pudesse ter algumas valências pudesse ter alguma capacidade técnica de discutir certos aspectos que não são só políticos pressupõem antes que aqueles que discutem tenham algumas competências técnicas por exemplo um certo número de economistas um certo número de advogados um certo número de engenheiros de várias especialidades um certo número de especialistas por exemplo em mudanças climáticas etc então acho que a ter sido esse tipo de discussão que houve a ter continuado o presidente do partido do frelimo nesse tipo de reflexão acho eu que é uma notícia muito feliz porque acho que todos os partidos apesar de todo cidadão ser igual perante a lei entretanto é importante perceber que nessa igualdade formal há valências que o outro tem e que essas valências diversas quando agrupadas conferem uma maior qualidade aquilo que são as bancadas parlamentares nesse caso o exemplo que eu escolhi é de todo positivo para o nosso país termos deputados com competências específicas para certas áreas de discussão certas áreas de interesse geral se formos olhar por exemplo para a composição do parlamento neste momento aliás a própria bancada da frelimo francamente do ponto de vista de valências específicas há muito o que se lhe diga então é importante que o próprio partido comece a ter a ter essa responsabilidade e comece a chamar isso para si mesmo porque é porque acho que quadro é o que a frelimo tem demais e procurar fazer uma seleção que combine essas valências e as leve ao órgão de soberania que é o parlamento para conferir qualidade ao próprio trabalho da bancada e do próprio parlamento no fim do dia acho que isso é um pensamento politicamente estratégico o que não sempre é fácil atendendo a que nos seus estatutos o Partido Frelimo define-se como partido de massas muitas vezes massas versus alguma elitização o conhecimento é necessariamente um instrumento de elitização em parte Jeremias agora o próprio partido de frelimo já se percebeu que já não é tanto assim partido de massas a definição ideológica exatamente Manuel Tomei quando era secretário-geral em entrevista ao Savana ele referiu que na verdade era uma ilusão continuar-se a pensar dessa forma porque a vida é dinâmica as coisas mudam as coisas evoluem mas sim do ponto de vista ideológico como bem diz está lá o preâmbulo dos estatutos do Partido Frelimo isso é de considerar Tomás queria ouvir a tua análise sobre esta sessão ordinária pois de ponto de vista formal está tudo dito a mim nesse sentido formal fiquei um pouco surpreendido quando a sessão terminou antes do tempo previsto na sexta-feira quando era pré-até mais do que isso normalmente as reuniões desse nível da Frelimo nos habituaram a ir para lá do tempo até cedo o tempo até madrugada dentro então quando ficaram com tempo excedentário fiquei um pouco deu alguma impressão na verdade que era para aprovar alguns elementos formais deu uma ideia que parece que era só uma questão de formalidade não havia discussões de fundo tanto que até ficaram com tempo a mais em relação ao programado mas alguém disse ah mas sabe é que anteriormente havia aquela prática de se perder duas horas com oçanas ao líder cantos e danças parece que o presidente Nússio tenta diminuir muito esse tempo de saudação ao líder que era aliás fez isso na reunião de quadros mandou acalmar aquela fila de saudações ao líder que não era preciso provavelmente foi isso também que economizou o tempo do comitê central de qualquer modo estava a esperar de ouvir mais sobre questões que estão no debate na ordem do dia no meio da mente da centralização centralização é um tema na ordem do dia muito profundo e complexo até porque havia um mandato do próprio comitê central para se discutir este assunto exatamente até porque o presidente Nússio se referiu há pouco tempo que é preciso alguma cautela neste ritmo porque não há recursos parecia que este tom não estava alinhado com a pretensão pública da Renan que era bem o oposto então queria saber bem como é que isso foi abordado no comitê central há um meio termo qual é a tendência não transpareceu no comunicado da imprensa então ficamos um pouco com uma dúvida sobre o que que de fundo se discutiu porque sabe-se publicamente que há competição interna na Fralim existe senhor há uma competição interna na Fralim há opiniões que nem sempre são unânime sobre questões cruciais do futuro do país mas isso não transpareceu ou seja a Fralim sempre foi excelente na gestão dos seus conflitos internos isso é imbatível quer dizer pode-se ouvir que há tal há competição há desentendimento mas no fim da sessão todo mundo sai com a cara preparada para a televisão foi um debate fraco aberto estamos mais cada vez mais unidos nisso o partido é imbatível então ficamos com essa impressão de que parece que foi só carimbar algo já acordado ou foi uma espécie de gestão estratégica de conflito em termos de que há questões sobre as quais não temos ainda uma linha comum e podemos não ter acordo então um acordo digamos um acordo negativo não abordar enquanto não temos a ideia de que era preferível chutar para um órgão máximo de fato do partido que é o congresso ao invés de discutir ao nível do comitê central o congresso é muito mais abrangente muito mais obrigado entretanto fica esta ideia porque quando eu olho para a agenda debate do relatório de preparação do décimo primeiro congresso relatório do comitê central ao décimo primeiro congresso relatório do comitê de verificação do comitê central à sessão ordenada a esta sessão que são questões mais formadas proposta do regimento do décimo primeiro congresso proposta de visão dos estatutos do partido proposta do programa do partido para os próximos cinco anos proposta da agenda dos trabalhos do décimo primeiro congresso fica a ideia de que as questões mais de fundo terão sido admitidas para o próprio congresso talvez sim talvez sim houve essa essa noção de gestão estratégica do tipo talvez agora não estamos maduros para ir ao fundo vamos adiar um consenso negativo porque realmente só pela agenda não era crível que a sessão terminasse antes do tempo previsto pelo menos nesse tempo da gestão do tempo então ficamos um pouco com sede de informação sobre o que é do fundo foi debatido que pode fazer uma antevisão do congresso não apareceu cá fora pelo menos naquilo que eu li e ouvi não transpareceu tal como que tínhamos esperado ouvir aliás há um ponto que deve ser aqui trazido que é o facto de pela primeira vez o presidente do partido que é também presidente da república ter se referido às dívidas ocultas ao facto de em partes estarem a bloquear o país ao facto de estarem a complicar aquilo que é a gestão no geral da coisa pública algo que tinha contornado por exemplo no seu balanço aliás ele foi mais longe eu vou citar há indícios criminais na contratação de dívidas que deverão ser investigados pela TGR mas se salientou a agenda nacional não se deve restringir as dívidas exato e há aqui dois três pontos que acho que são relevantes do ponto de vista de comentário primeiro acho que não é por acaso que o presidente da república só faz esse comentário agora e não o fez antes depois que a missão do FMI veio ao país a do Banco Mundial também reiteraram que a retoma de ajuda só depois do esclarecimento quanto as questões da dívida no meio da menina em termos de responsabilização e em termos de elaboração de um plano de ação só agora que o chefe de estado que é também presidente do partido do Freire já se refere à situação assim de forma muito explícita por outro lado o presidente da república dado o passo referiu que na verdade há uma esfera que é do judiciário o poder executivo ou os demais poderes não se devem imiscuir nela mas entretanto há aqui um pequeno equívoco que acho que deve ser desfeito que é este uma coisa seria por exemplo o presidente da república reconhecer no seu balanço de metade de mandato de que as dívidas ocultas têm estado a dificultar aquilo que seria uma gestão normal dos negócios públicos outro elemento é entrar em detalhes processuais esse é outro aspecto entretanto não se deve colocar tudo no mesmo sexto porque é absolutamente diferente foi o que precisamente fez neste o facto de ter escolhido o palco do comitê central para passar esta mensagem de que há indícios criminais na forma como foram contratadas as dívidas e de que era preciso deixar a procuradoria trabalhar enfim e não ter feito por exemplo em sede do balanço o que é que isto sugere da vossa parte aquilo que eu primeiro acho que foi muito bom o presidente do partido ter dito que há indícios de crime nestas dívidas mas salvou que é bom que se respiração do poder judiciário faz seu trabalho o governo não pode ser pedido a fazer o trabalho que não é da sua área mas é importante porque apesar da separação formal dos poderes sabemos que o presidente da república do extremo da constituição tem muito poder sobre outros poderes nomeia o PGR nomeadamente naquele que está desligado sim ele é que nomeia o PGR nomeia o presidente dos tribunais supremos portanto ele tem muito poder sobre o judiciário e despacha com o PGR sim portanto separação de poderes sim no plano formal aliás disse separação e interdependência porque reconhece que o Estado tem muitos poderes realmente sobre o poder judiciário e é muito bom para os parceiros da cooperação ouvi-lo ela dizer isso porque realmente sabem que ele tem poder sobre outros poderes é um poder constitucional não é um poder que ele usurpou e portanto a separação sim deve existir no plano formal no plano constitucional mas reconhece que no nosso contexto de um presidencialismo muito forte ele tem poderes de fato sobre esses outros poderes porque é que o disse o comitê central provavelmente o disse porque entendeu o que era a sede adequada para o dizer mas também como um sinal de que o partido o partido está preparado para que haja investigação de crimes porque é importante e preparar os próprios camaradas exatamente nós temos que nos preparar porque se é uma investigação este partido diz oficialmente que há indícios de crime isso é muito importante que tenha sido dito naquele naquele evento e naquela magnitude porque dissipa muitos equívocos porque era importante esta esta quebra é uma espécie de bloqueio bloqueio psicológico que havia de dizer isso e foi dito acho e faz algum desgelo também exatamente mesmo para os parceiros ouvir que pronto então pelo menos ao nível daquele órgão que é o máximo entre dois congressos isso foi dito é muito importante num ponto de vista Sra. Leme sabendo-se que em política nada é por acaso a escolha do palco sobretudo no intervalo mediado em duas semanas entre o momento em que faz aquele mini balanço e este metê central escolha de algumas temáticas para aqui e não para lá o que é que lhe parece? Sim o que refere o Tomás pode ser a razão mas por outro lado pode ter sido a primeira plataforma relevante que ele encontrou depois que terminou a missão do FMI e a missão do Banco Mundial talvez estrategicamente não lhe fosse razoável dizê-lo antes de conhecer a opinião ou os outcomes ou o resultado dessas missões essa é outra hipótese por outro lado e é bom ter presente que pela primeira vez a reunião uma sessão do comitê central foi realizada em Machazine em um centro de conferências que este é o nome do atual presidente do partido de Frelim isso tudo do ponto de vista psicológico há de ter alguma influência por outro lado como bem dizia o Jeremias por uma questão talvez de quebra uma questão de de gelo talvez ele próprio achou que fosse estratégico ali no partido onde alguns setores pelo menos a boca pequena ainda duvidam do real poder do presidente do partido ele foi para lá dizer claramente que sim há fortes indícios as entidades competentes estão a efetuar as investigações e entretanto devemos estar preparados para a necessária a responsabilização claro que por maioria de razão sendo o partido do Frelim o partido que estava no poder na altura da contratação das dívidas a ter que haver pessoas a serem responsabilizadas não vai surpreender que existam pessoas que estejam ligadas ao partido do Frelim que é partido no poder então acho que isso tudo junto pode fazer parte daquilo que são eventuais razões que hão de ter levado o presidente da república acho que ver com o palco com o comitê central vamos avançar para o próximo tema precisamente tem a ver com o Banco Mundial porque esteve uma missão liderada pelo diretor executivo desta instituição veio reafirmar então que não há apoio ao orçamento do Estado sem que se conclua a avaliação da sustentabilidade da dívida pública que é uma forma diferente de dizer a mesma coisa que o FMI veio quer dizer o Banco Mundial fala mais em sustentabilidade da dívida sabendo-se que a sustentabilidade da dívida depende muito da forma como se vai resolver o problema das dívidas ocultas que tipo de reestruturação se faz assume-se aquela dívida não se assume aquela dívida é tanto é colocada aos privados ou não é enfim o que mais queria ouvir eu penso que na hora de esperar uma opinião que fosse fundamentalmente diferente a da do FMI são instituições irmãs como se sabe partilham mesmos processos mesmos princípios de modo que foi quase uma redundância em relação a que disse o FMI talvez com outras palavras penso que na hora de esperar outras palavras diferentes em substância do que disse o FMI porque são instituições que são irmãs se completam uma a outra e portanto para mim não havia nem podia esperar as novidades do Banco Mundial que fossem diferenças do que disse o FMI há uma linguagem do Banco Mundial eventualmente menos contundente menos violenta mas entende-se por debaixo disso que é o mesmo é o mesmo tom é o mesmo assunto o Banco Mundial ocupa-se mais das questões de desenvolvimento com finanças mesmo com empréstimos com gestão de empréstimos mas são instituições irmãs que têm os mesmos princípios e realmente não era de esperar uma declaração que fosse diferente em substância daquela que tínhamos já ouvido do FMI Salama foi ouvido a tua opinião sim um ponto a juntar ao que o Tomás já referiu muito bem é o facto de esta missão do Banco Mundial ter referido que apesar de não existirem condições neste momento para o retorno do apoio ao orçamento do Estado o Banco Mundial tem presente que não pode cortar as áreas sociais ou de capital e interesse nomeadamente saúde educação infraestrutura e agricultura aliás o projeto sustenta lançado alguns meses tem o Banco Mundial como um dos maiores doadores como interpretar esta opção do Banco Mundial de financiar projetos e não diretamente ao orçamento do Estado esta é uma discussão que há uns 10 ou 15 20 anos se calhar maior parte dessas instituições centrava o seu apoio em projetos houve uma grande discussão lembro-me na Ministra das Finanças doutora Luísa Dio se conseguiu trazer essas instituições para apoiar o orçamento do Estado permite que o Estado possa ter um bolo e fazer o seu planeamento diferentemente dos projetos como é que olha para esta opção de continuar a dar para os projetos e não para o orçamento do Estado é muito simples é o seguinte essa migração de projetos para orçamento do Estado ou basket funding e agora este regresso aos projetos é um influxo exatamente na verdade a passagem inicial de projetos para esta perspectiva de apoio ao orçamento do Estado através de um fundo comum tem que ver com dois instrumentos importantes primeiro a declaração de Paris de 2005 e depois a agenda de Acre para ação de 2008 isso tudo no quadro da boa parceria no quadro da premência dos atores recetores de ajuda de desenvolvimento devem ter ownership uma apropriação dos próprios processos de desenvolvimento quando se está num projeto faz-se uma consignação dos fundos para uma certa atividade entretanto quando é por via do orçamento do Estado que é suposto no Aranjo ter um fundo comum ter um basket funding compete ao recetor ao governo ao Estado neste caso definir onde que quer aplicar os fundos entretanto pode aplicá-lo nesse contexto na compra de Mercedes no pagamento da própria dívida então para evitar esse tipo de riscos regressa-se ao projeto acho eu que estou por um ponto de vista técnico é isso que explica regressa-se aos projetos e faz-se a consignação de fundos certas áreas específicas é um controle direto por parte do financiador exatamente obviamente é isso em bom rigor e em resumo é isso que há diferentemente do que sucede numa situação de apoio por via de um fundo comum onde vários parceiros vários doadores colocam a sua contribuição naquele sexto o Estado tendo em conta as regras das finanças públicas tendo em conta o seu orçamento faz a gestão e nesse processo o Estado é competente para definir quais são as prioridades e por ele entretanto quando é um apoio entre aspas projetizado por projetos aí a partida tudo já é consignado vamos avançar para o último assunto que escolhemos esta noite que é a condução de Rufino do Cuco à prisão Salema começa por ti desta vez por ver a tua opinião o que é este assunto bem dois três elementos quanto ao mandado de condução de Rufino do Cuco à prisão por um lado é uma boa notícia para a sociedade no geral o facto do Estado estar a mandar um sinal de que a violência doméstica é um crime ninguém que cometa violência doméstica há de merecer paninhos quentes entre aspas por parte do Estado na verdade parece que o próprio cidadão Rufino em nenhum momento em nenhum momento recusou que há de ter se cedido num outro ponto a questão que ele em nenhum momento aceitou é aquela que tem a ver com a quebra o dano à vista da antiga namorada dele mas entretanto fora esse elemento que é positivo que é o facto do Estado mandar esse sinal à sociedade de que violência doméstica é crime o Estado vai ser duro na punição deste tipo legal de crime há outros aspectos já processuais que para mim são preocupantes até prova ao contrário primeiro aquele espetáculo todo que foi feito acho que não era necessário tendo em conta que ninguém duvida que o Estado tem força e um Estado que efetivamente tem força não precisa demonstrar a um cidadão indefeso humilhá-lo daquela forma acho que nesse aspecto nosso Estado nossa polícia foi infeliz aliás os próprios agentes que fizeram aquilo tenho fé que não receberam ordens para agir daquela forma em parte podem estar a colocar o próprio patrimônio do Estado em risco tendo em conta que o Fino de Cucu pode processá-los e em caso de condenação quem deve proceder ao necessário pagamento das indemnizações seria o próprio Estado sem prejuízo do direito de regresso nos termos da lei esse é um ponto por outro ponto então tu acha que houve excessos na forma como foi executado o mandado de eleição exatamente claramente depois outro aspecto que quem é de direito deve explicar é que naquela manhã o cidadão Rufino Nombora foi notificado Rufino Licoco desculpa foi notificado para prestar declarações no âmbito de uma queixa que ele próprio intentou ao Conselho Superior da Mostratura Judicial tendo em conta o facto de aparentemente a sentença condenatória daquele caso ter sido editada em algum momento então ele levou isso ao Conselho Superior o Conselho Superior naquela manhã há de ter cometido uma violação às garantias do cidadão Rufino do Cugo que é o seguinte na audição que foi feita por um venerando do Tribunal Supremo que é membro do Conselho não foi permitido a Rufino do Cugo que estivesse ou se fizesse acompanhar pela sua advogada e essa advogada está devidamente constituída e muita da correspondência onde estou informado que consta desse processo chamemos assim é por ela assinada tem todos os poderes nos termos do mandado dela enquanto advogada quer em face de entidades públicas como privadas acho que essa garantia fundamental do cidadão Rufino foi foi violada isso é muito grave sobretudo quando feito aparentemente quando feito pelo Conselho Superior da magistratura judicial por outro lado e central nesta discussão é o facto de a sentença condenatória ter referido que a condenação a uma pena de prisão maior de 3 anos e meio ok ser convertida primeiro suspensa por 5 anos e depois convertida em multa a uma taxa diária parece de 157 metricais ou 57 metricais não me recordo bem neste momento o total dava por aí perto de 200 mil metricais o cidadão Rufino então estou informado procedeu ao pagamento daquele valor da conversão da pena de prisão em multa logo até o próprio encontrado do ponto de vista técnico jurídico aquela pena já não existe como tal esse é um ponto por outro lado não obstante haver portanto é uma pergunta que eu faço o juiz no caso da juíza ter sentenciado uma multa por danos de um patrimonial de cerca de 200 milhões exatamente quanto o efeito desta multa é o seguinte é que a sentença condenatória tem duas dimensões que são questões de economia processual concentradas no processo tem a dimensão jurídico penal tem a dimensão cível é na dimensão cível que o cidadão Rufino Licuco foi condenado a pagar uma indemnização por danos não patrimoniais de 200 milhões de meticais e depois quantos danos patrimoniais foi condenado a pagar por aí pouco mais de 500 mil meticais e o que acontece tecnicamente é o seguinte é que a parte cível deve estar à disposição das partes ou seja tem que ser alvo de um processo executivo e não é parte da dimensão jurídico penal da contenda do processo esse é um ponto por outro lado um processo executivo deve ter como fonte um título esse título deve ser execuível neste caso o título execuível seria uma sentença com trânsito em julgado como se sabe o público a partir dos relatos da imprensa a sentença ainda não transitou em julgado tendo em conta que o cidadão Rufino Lucuco recorreu nomeadamente ao Tribunal Superior de Recurso aqui da região sul do país e tendo tendo recorrido dentro do prazo legal a sentença ainda não transitou em julgado agora pode se perguntar por que ele é recolhido à prisão se não tivesse pago o valor da conversão da pena em multa e se não houvesse a própria suspensão da pena por 5 anos teria sido até razoável do ponto de vista jurídico penal que ele tivesse sido recolhido à prisão no dia da própria leitura da sentença tendo em conta que em processos de violência doméstica o recurso tem efeitos meramente devolutivos e não suspensivos mas entretanto isso tudo aparentemente não foi observado o que se coloca a juíza na sua sentença ela arbitrou portanto aquela multa essas multas que referimos aqui e deu um prazo de 30 dias para pagamento qual é a razoabilidade de uma sentença desta natureza se expirar dos 30 dias era legítimo ou não sem cumprimento isso era legítimo ou não que a juíza nos casos mandasse emitisse um mandato de captura contra ele Bem, honestamente falando acho que essa decisão do tribunal é no mínimo discutível para não dizer problemática porque a parte uma indemnização tem a ver com a componente civil de um processo e o processo civil o direito privado é dispositivo ou seja as partes é que devem acionar aquilo que pretendem e o que que seria fazer nesse caso é um processo reiteiro e repito executivo de exigência de indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais e a fonte desse processo deve ser a existência de um título um título que seja execuível nesse caso seria a sentença condenatória contra o contrato em julgado ou seja em bom rigor não havendo sentença contra o contrato em julgado do ponto de vista condicional Rufino do Cuco ainda é inocente e sendo inocente já foi exposto com aquele espetáculo todo protagonizado pelos agentes da polícia e depois está a ser privado de liberdade numa situação até provavelmente ao contrário não clara então acho que isso tudo deve ser esclarecido por quem de direito esta é a leitura do fascismo toda a parte técnica para mim ainda é um bocado obscura ainda não encontrei a essência da parte técnica deste processo mas notei como notou o heresino esse excesso de força exercido pelas forças policiais sobre o senhor Rufino do Cuco penso que era escusado neste tipo de casos até pode-se invocar por causa de direitos humanos talvez as câmaras televisivas excitaram os agentes da polícia quer dizer mostrar que é um estado em pleno uso da sua capacidade mas penso que foi um espetáculo inútil e não valia a pena fazê-lo bastava dizer o senhor está detido e siga-nos ele não havia de fazer nada ali porque estava obviamente cercado pela polícia então achei um exagero achei um exagero que não não engrandece nada e nem sequer associa-se é a ideia de que o estado quis mostrar que não tolera a violência doméstica não é daquela maneira que se demonstra isso é aplicando a lei e basta então só queria comentar essa parte digamos a parte visível não a parte técnica do processo confesso que ainda não estou completamente informado para poder me pronunciar com substância sobre todos os detalhes técnicos que o processo está a provocar uma polêmica pública quanto a mim muito prolongada demais mas a mensagem principal que me parece deveria ficar é que ninguém está acima da lei ponto um ponto dois violência doméstica não é exclusivo das classes pobres também ocorre nos palácios onde há tapetes vermelhos o que ocorre lá é que muitas vezes ela é escondida porque as pessoas têm pudor de ir ao tribunal de ir à polícia esconde mas há muita violência nas casas com tapetes vermelhos que nós não sabemos neste caso a gente sabe isso é muito bom porque desmistifica e mostra que estas coisas acontecem com todas as classes sociais na nossa sociedade muito bem vamos terminar por aqui este programa com este tema na próxima semana próximo domingo mais exatamente voltaremos a encontrar nos aqui neste mesmo espaço para analisar outras matérias aqui temos pontos de vista foi um prazer ter a gente desse lado boa semana de trabalho a todos até domingo